de inegável talento, revelado pelo Vasco da Gama. Quando completou 18 anos, foi negociado para a Inter de Milão, foi para o futebol da Itália, depois passou pelo Espanhol de Barcelona, mas explodiu mesmo no futebol europeu no Liverpool, onde teve grande passagem lá na época do Jurgen Klopp, pegou também o Luizito Soares lá. Aí depois ele saiu do Liverpool, quando estava muito bem lá, e foi para o Barcelona. Não conseguiu se encontrar no Barça, que era um sonho dele, agora está no Bayern de Munique, e a gente acompanha com o desliga. Parece que o Bayern não está mostrando um interesse maior em ficar com ele, e clubes da Inglaterra, onde ele jogou muito bem, têm interesse. E hoje surge a notícia de que o Barcelona, que quer negociá-lo, pode colocar o Felipe Coutinho na negociação com o Kanté. O Kanté interessa o Barcelona, o volante, e ele iria para o Chelsea e o Kanté viria para o Barcelona. Quero saber do Edmundo, que veio da mesma fonte, do Vasco da Gama, também uma revelação. O que acontece com o Coutinho, o Edmundo? Que é um jogador, inclusive, de seleção brasileira, que o Tite prestigia muito. Mas não passa a impressão de que o Coutinho, ele poderia ter uma sequência melhor, e ter mostrado mais do que ele já mostrou até hoje, pelo talento, pela qualidade que ele demonstrou, principalmente quando ele começou, Edmundo. Qual é a sua opinião, hein? Olha, João, a minha impressão, ele chegou a treinar com a gente, né, antes de ir para a Inter de Milão. Chegou a treinar algum jogo, algum período, só que ele era pranzininho, e aí não tinha muito espaço para jogar. Era compreensível que, na ocasião, ele tinha 16, 17 anos. Era compreensível a timidez. Você encontrar jogadores já com 30 e poucos anos de idade, já com bagagem, ali no vestiário falante, é natural que o menino da base, ele fique quieto. Depois ele se transferiu para a Europa, e eu só o acompanhei pela televisão. Mas o que eu vejo é essa timidez, porque a timidez no dia a dia aparece no jogo. Ele tem uma capacidade técnica individual espetacular, mas isso não aflora. Ele não assume a responsabilidade. Ele não pede a bola quando o time está perdendo, ou quando o time está em dificuldade, e decide. E capacidade para isso ele tem. E nesses gigantes, nesses times em qual você se referiu que ele não brilhou, especialmente Barcelona e Bayern, você tem que ser protagonista o tempo inteiro. Porque esses times, 80% ou 90% das vezes que vão a campo, são favoritos. Entendeu? Então o adversário se fecha para jogar no contra-ataque, para jogar por uma bola. Aí o que você espera do seu camisa 10? Que ele chame a responsabilidade e decida os jogos. Ele não o fez com a camisa do Barcelona e com a camisa do Bayern. Mas para ele, parece que está bom. Ele não tem grandes ambições. Não é? E aí ele joga no Bayern de Munique, ou joga no Barcelona, joga na seleção brasileira, vai para a Copa do Mundo. Está bom. Eu acho que o jogador da capacidade dele, aí precisa ter carisma, personalidade. Não que ele não tenha. Eu acho que ele tem bastante disso tudo que eu disse. Mas você precisa aflorar isso. Você precisa botar para fora a sua personalidade, seu carisma, sua personalidade. e principalmente o seu futebol. Porque aquele que é tímido e fala, pô, mas chega dentro do campo e resolve, a gente tem. Que é o Messi. Você vê, ele é também quieto, também é tímido, também é prospectivo, mas quando a bola rola, ele fica gigante. Há pouco tempo, a gente perdeu uma das figuras, um dos treinadores, um dos caras mais fantásticos que eu conheci na vida, que foi o Valdir Espinosa. E ele me contou uma história, se você me permite me alongar aqui, João, um pouquinho. Ele me contou uma história que... Claro, claro, lógico. Jogava no Vitória. Aí ele foi jogar Vitória e Santos. E os ônibus desceram assim, pararam em paralelo. E aí ele ficou olhando assim para ver a descida do ônibus, para ver o Pelé. E ele disse que o Pelé, com a roupa normal, desceu do ônibus e era normal. Pequenininho assim, baixinho. E aí os jogadores foram para os vestiários. Quando o Pelé entrou em campo com a camisa do Santos, ele não reconheceu. Falou que o Pelé se agigantou. Ele falava muito isso quando me dirigiu no Boqueiras, quando me dirigiu no Corinthians, depois no Fluminense, para uma analogia de quando você vestiu com a camisa de um time dessa envergadura, você tem que crescer, tem que se impor. Eu acho que é isso que falta ao Felipe Coutinho. Rapaz, me lembrei que o Mário Sérgio, que era companheiro de time do Valdir Espinosa nessa época do Vitória, o Mário contava essa mesma história. Que eles ficaram ali olhando o Pelé e tal, e o Pelé chegou, né? Com a roupa dele, normal. Mas ele é baixinho, pequenininho. E aí, quando foi para campo todo de branco, o mítico uniforme do Santos, o Pelé parecia que tinha três metros, era um gigante. Muito, muito legal essa história. Ô, Ozinho, você concorda com o que disse o Edmundo? Sim, o Felipe Coutinho, ele é muito talentoso, né? Um jogador habilidoso, jogador com boa visão de jogo, finaliza muito bem, faz gols de fora da área, mas me parece que falta ele ser um pouco mais sanguíneo, né? Vibrar mais o jogo, sentir mais o jogo. Eu não conheço pessoalmente, mas todos dizem que é uma pessoa muito boa, inclusive está ajudando o pessoal lá da Barreira do Vasco, mandou várias cestas básicas, bonita a atitude dele. Mas dentro de campo, às vezes ele nos passa, é um jogador frio, muito calmo, muito tranquilo, e às vezes não acompanha o jogo nessa vibração, nessa intensidade. Falta um pouco isso e faz com que ele oscile na carreira, né? Tem uma carreira linda no Liverpool, foi para o Barcelona, todos esperavam, esperavam, né? Que eu esperava que ele ia explodir, porque o time do Barcelona, tão bom, com tantos jogadores talentosos, e ele com a qualidade técnica dele, habilidosíssimo, encaixaria bem ali. A coisa não aconteceu. No Bayern eu já tinha um pouco de dúvida, realmente, porque o estilo é mais aguerrido, né? É um futebol mais tático também, e ele sentiu, teve dificuldade. Mas é um jogador com talento enorme, eu acredito que ele ainda tem muito para render, e se ele melhora nessa parte, ele pode ter evolução e melhorar ainda mais o futebol dele. Muito bem! É isso aí, né? O Felipe Coutinho é talentoso, a gente não duvida, e não questiona, mas que ele volte a engrenar na carreira, é o que todos nós torcemos. E aí, o que é o que é? É isso aí. E aí,